Na minha aldeia tem joseira, na minha aldeia eu tô venci. A minha aldeia tem caboclo de rei, tem seu rei da ceba, se caboclo andar aí. Na minha aldeia tem joseira, na minha aldeia eu tô venci. Na minha aldeia tem caboclo de rei, tem seu rei da ceba, se caboclo andar aí. Na minha aldeia tem joseira, na minha aldeia eu tô venci. Na minha aldeia tem caboclo de rei, tem seu rei da ceba, se caboclo andar aí. Na minha aldeia tem joseira, na minha aldeia eu tô venci. Na minha aldeia tem caboclo de rei, tem seu rei da ceba, se caboclo andar aí. Na minha aldeia tem joseira, na minha aldeia eu tô venci. Na minha aldeia tem caboclo de rei, tem seu rei da ceba, se caboclo andar aí. Na minha aldeia tem joseira, na minha aldeia eu tô venci. Na minha aldeia tem caboclo de rei, tem seu rei da ceba, se caboclo andar aí.